Duelo. Questão 757. Pode-se considerar duelo como caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se considerava como juízo de Deus. Portanto, hoje em dia a gente nem imagina um duelo das pessoas com a espada na mão lutando até que um morra. Mas existem outros duelos, que são os duelos mentais, as provocações midiáticas. Ou seja, a forma do duelo mudou, teoricamente para melhor. Mas nós temos que ficar atentos para que nós, que já conhecemos as regras das leis divinas, não entremos nesses embates mentais, nessas discussões estérias, nessas lutas que não levam a nada. Graças a Deus já não existe mais o duelo físico, mas existe o duelo mental. Que temos que nos educar e nos corrigir para evitar isso. Interessante, não é? Apenas, em apenas 150 anos, que quantos anos que tem a doutrina espírita até a data de hoje, nós já não temos mais o duelo de espada ou por outros mecanismos. Então, nós já demos a grande melhorada, já estamos dando um grande passo para melhor. Como ele vai mostrar mais à frente, não dá para mudar no estalar de dedo. São gerações para se fazer as mudanças, para se fazer as adaptações. Questão 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tenha quase certeza de que isso combinará? É um suicídio. Então, se a pessoa sabe que ele vai sucumbir no duelo e entra no duelo, é um suicídio. Letra A. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. Se as pessoas estão na condição de 50%, em distância de vencer, então, entra-se aí, pode ficar plenamente configurado como um misto de assassínio com suicídio. Suicídio para quem morre, assassínio para quem mata. Então, não vale a pena. Nesse nível já não existe mais... Aliás, quando a gente fala não existe mais, não existe mais em um duelo aberto na sociedade. Mas existe em determinados meios onde, de alguma forma, esse tipo de duelo ainda existe. Mas já não faz parte daquele grupo de pessoas mais educadas, mais civilizadas. Portanto, ainda temos que lembrar para a parte dos duelos mentais que se estabelecem entre as pessoas, as brigas de ódio, as brigas de raiva pelas mídias sociais. Então, vamos procurar nos equilibrar para despoluirmos o planeta de tantas ações desse nível. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Então, nós temos que prestar atenção que, em todas essas situações, nós temos que ficar bem atentos, nesse caso, que tipo de ação nós estamos tomando. E as pessoas que tomam uma fechadinha no trânsito, aí vão querer devolver a fechada. Já assisti na estrada um acidente que teve várias vítimas dos mais variados níveis e dois carros pegaram fogo e quase pega fogo numa carreta. Então, por quê? Duas pessoas acharam que um passou de uma fechada, o outro passou de outra fechada. Daí começaram a praticamente fazer um pega para ver quem estava fechado no outro. Em alta velocidade, se esbarraram, capotaram e um dos carros pegou fogo. E ali, pelo menos queimado, não morreu ninguém, todos conseguiram sair do carro. Mas foi perda total daquele carro. E um outro carro começou a pegar fogo também e quase chega nos outros carros que estavam parados atrás. Então, nós temos que ficar atentos para essas picuinhas bobas do dia a dia, que a gente pensa, às vezes, no duelo, ali as pessoas lutando com a espada ou fazendo para ver quem saca primeiro, tipo o faroeste. Mas, nesse nível, dificilmente nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar pessoas agindo de uma forma, vamos dizer, infantil ou muito agressiva no trânsito, dentro das empresas e em vários segmentos, tomando atitudes e ações que prejudicam a si mesmo e aqueles que estão em torno deles. E, no trânsito, coloca-se em risco a vida de outros. Vamos nos educar, vamos mantermos-nos em serenidade. Se você tomar uma fechada no trânsito, pensa assim, coitado, deve estar com algum problema. Agora, se você achar que é, olha que abuso, o que ele fez? Aí você está sendo tão infantil quanto. Então, vamos pensar de uma forma madura, adulta, consciente. Está com algum problema, está distraído, ainda bem que não batemos. Vê o lado positivo? Assim a gente vai crescendo, a gente vai se aperfeiçoando, nós vamos mostrando que nós estamos civilizados. Questão 759 Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Então, essa arrogância que as pessoas carregam em si, de achar que é mais do que é, de achar que tem uma condição que não tem, às vezes leva as pessoas a tomarem certas ações, certas atitudes das mais ridículas. E aí vão as pessoas levar o caso para um processo e vai ganhando dimensões absurdas. Precisamos nos educar, precisamos estabelecer padrões de entendimento íntimo para sermos melhores, verdadeiramente melhores. Letra A Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada em que uma recusa for a covardia? Olhe o ponto de vista da espiritualidade superior. Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão os agravos. Para reparar agravos, nós temos que fazer o quê? Perdoar. Nós temos que pensar de uma forma mais maior. Temos que esperar o sangue esfriar para podermos conversar, para que aquelas situações sejam resolvidas. Mas se tentarmos achar que as situações serão impostas, que tomar-se ações, atitudes e ações das mais complexas, aí as coisas ficam bem diferentes, as coisas ficam, ganham outra dimensão. Portanto, devemos procurar agir sempre com discernimento, usando de bondade, de misericórdia e principalmente de compaixão e compreensão. Se a gente compreende, as coisas se tornam menos complicadas e a convivência fica mais fácil e problemas deixam de existir na dimensão que normalmente existe. A mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem, se cometeu a falta ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão. E, qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Se você se sentir um insultado, você está numa situação de muito conflito íntimo que até mesmo uma pessoa desequilibrada vai te atingir. Então, você tem que se colocar acima daquela situação e relevar aquela situação. São atitudes, às vezes, difíceis, mas nós temos que treinar, nós temos que buscar esse equilíbrio. Nós temos que buscar estabelecer padrões que nos tragam paz, nos traga bons sentimentos e que faça com que a gente desvie a nossa atenção, a nossa atenção naquele fato e vamos seguir a nossa vida, vamos procurar vivenciar o que é bom. E aí Obrigado.